MÚSICA 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 E só quando eu te tô enchendo o baralho, só lança na batalha Eu só quero me dar, você tá com o que eu sou de menos Eu só quero me dar, você tá com o que eu sou de menos Eu te bota coca, coloca coca, coloca coca E só quando eu te tô enchendo o baralho, só lança na batalha Eu só quero me dar, você tá com o que eu sou de menos Eu te bota coca, coloca coca Eu te bota coca, coloca coca Eu te bota coca, coloca coca